Deus, aleluia, eu quero crer, vou ser feliz, a perna tá tremendo, acima de um muro, cheio do Espírito Santo, Deus te escolher, e te orgia, o Aleluia, onde fica perseguida, por tanto amena, Amém. Ele tem água e que exaltar, como já vivo É de prosperidade, para levar só sempre Prosseguir, nossa, prosseguir melhorar Prosseguir, nossa, prosseguir melhorar Prosseguir melhorar Vidação, nos rivalizamos, xanadanão Cacar a levar, nossa, bruxa-me se A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vou ligar com o profeta pra fazer o seu bem, mas vale cedo! Abençoe a salvação, alemão! Atacando a paz se apara a rebelião! A gente fez! E eu só te pegar, vai te exaltar, solta a caminhar! É que você me dá aqui, você vai prosseguir, prosseguir e botar Prosseguir para matar, prosseguir para sofrer Prosseguir para vencer, prosseguir para fazer Tudo mais aves, cheios de poder Deu buscar, mas e assim, prosseguir para ter o fim Viver para fazer, tudo mais aves, cheios de poder Jamais, jamais, vocês, que vocês, que vocês na nova punta da perna Os deus, que vocês, que vocês, que vocês, que vocês, que vocês, que vocês.